Será que não teria um jeito da gente desenvolver tecnologias punks e libertárias? Pois é, tecnologias criadas e desenvolvidas fora desse contexto terrorista do consumo tecnológico. Porque não é só um espaço para fazer experimentações, é um espaço para colocar em prática uma coisa que muito provavelmente no futuro vai ser ilegal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.